Música Música Bom, pessoal, aqui pra fazer o nosso tassel, é uma dica bem rápida e simples, tá? Eu usei aqui neste tassel, desta cor, o fio Charme. Este código aqui é a cor 1289. Vamos precisar também de uma agulha de crochê, pode ser qualquer numeração, é só pra auxiliar a puxar o fio. Vamos precisar também de uma tesoura, tá? Quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu gosto de usar essa tesoura bem grande, boa. E aqui você pode usar um objeto que atinja aproximadamente o tamanho que você quer o seu tassel. No caso, eu peguei um cartãozinho de visita, que eu tinha sobrando aqui em casa. Você pode usar uma capinha de fita, capinha de DVD, cortar um pedacinho de papelão. Este aqui que eu vou usar, ele tem nove centímetros, olha. Aqui de comprimento, nove centímetros. E aqui ele tem cinco centímetros. Então, o meu tassel vai ficar com aproximadamente nove centímetros, certo? Porque foi o objeto que eu procurei usar. Pode enrolar o fio até na mão, se você preferir. Só pra você ter uma base aí, tá bom? Então, aqui com o fio, eu vou pegar aqui esse meu objeto. Ah, e outra coisa, se você preferir, você pode colocar esses botãozinhos também, ó. Aqui no seu tassel, tá? Dependendo da peça onde você vai usar. Porque o tassel você pode usar em capas de almofada, bolsa. Em vários acessórios, roupas infantis, mantas, enfim. Eu vou usar nesse trilho de mesa que vocês estão vendo aí na imagem. E eu coloquei esses botãozinhos aqui, tá? Joia? Esses botãozinhos vocês encontram em lojas de armarinho. Pegando aqui, então, o meu objeto. Eu vou deixar o fio assim já, ó, posicionado. Uma sobrinha, uma pequena sobrinha que depois eu vou cortar. E vou dar a partir de agora, ó. Uma, duas, três, trinta voltas. Um, dois, quatro, cinco. Bom, trinta voltas. Vou cortar o fio aqui bem rente, também deixando uma pequena sobrinha, certo? Estamos desta forma. É bem simples, tá? É uma dica bem rápida aí. Agora, você corte um pedacinho de fio assim, ó, aproximadamente de 60 centímetros, tá? Não precisa ficar medindo também, é só pra você dar a volta aqui. Com a agulha da... O auxílio da agulha de crochê, passe aqui por baixo de todos esses fiozinhos e busque esse fiozinho, ó. Deixando uma pontinha pra cá e uma pontinha pra cá. Você vai amarrar aqui todos esses fios agora. Não precisa posicionar muito lá em cima, nem lá embaixo, nem no meio, tá? Não tem uma norma. Vamos dar dois nós bem apertadinhos, tá? Segura aqui e dá o próximo nó. Amarrou, bem apertadinho. Pode tirar aqui do objeto que você escolheu, tá? É só um auxílio mesmo. Aqui onde você amarrou, ó, você deixa tudo pra cima. Dessa forma, ó. E ajusta aqui, ó, os fiozinhos que ficou sobrando. Certo? Ó. Ajusta bem, tá? Tá? Ficamos assim, ó. Agora, você vai cortar outro pedacinho do mesmo fio, de aproximadamente uns 40, 50 centímetros. Cortou. Você vai vir aqui na sua peça, posicionar certinho. Vai deixar aqui um dedo. O meu eu deixei um dedo aqui, ó. Tá? Aí, você mexe. Se você quiser maior ou menor, é essa bolinha aqui que vai formar. Então, eu deixei no meu um dedo. Coloco o fio aqui, ó. Rente a mesa. E posiciono ele sobre o fio, deixando um dedo. Ó. Certo? Venho. E já dou aqui meu primeiro nozinho. Nessa mesma posição que eu deixei. Não deixa sair, tá? Da posição que você quer. Tá? Dou aqui meu primeiro nó bem apertado. Quando você dá um nozinho, ó, meio folgadinho, coloca lá, vê se ainda tá na mesma medida, ó. Um dedo. Aí, aperta bem e vai girando o seu tassel, ó. Vira ele pro outro lado agora. E vai dando nó. Até você ver que está bom pra você. Nozinho. Vou virar ele mais uma vez. Ó. Pra cá agora. Aqui pra mim já tá bom, tá? Então, aqui, se já tá bom pra você, aí ao invés de um, você dê dois nozinhos, tá bom? Aqui, ó. Um. Dois. Pra finalizar. Certo? Deixa esse fiozinho aqui sobrando, ó. Pra cima. E esses dois aqui, que é onde você acabou de dar o último nozinho, já pode deixar ele aqui junto, ó. Pra gente cortar junto aqui também. Se você quiser, com o auxílio da agulha, você pega aqui por dentro do fiozinho que você foi passando, ó. Fica bem firminho, tá? E pega esses dois fiozinhos, o qual você veio amarrando, e traz ele aqui passando por baixo, tá? Por baixo desses fiozinhos aqui, ó. Busca eles e passa aqui por baixo. Assim. Certo? Agora, você ajusta aqui, tudo certinho. Vou cortar essas sobrinhas. Vem aqui no meio, ó. Desta forma. Cortei. E vai ajustando. Estão todos cortadinhos. E já tá pronto o tassel. Certo? Aí, se você quer que fique bem rentinho, bem certinho, você vai fazendo assim. E vai aparando aqui certinho. Só que do mesmo tamanho que você fizer um, dependendo da onde você for usar, você faça todos. Certo? Olha. E aqui também, a quantidade que ficou aqui, ó. Esses babadinhos, dei 30 voltas. Se você quiser mais cheinho, você faça mais voltas. Se quiser menos cheinho, faça menos voltas. E se quiser maior, coloca um objeto maior, tá? Que eu mostrei aí no início. Aqui, a gente não vai precisar de todas essas sobras. Eu vou cortar rente aqui. Porque, no meu caso, eu usei esses botãozinhos. Mas, caso você não queira, não há necessidade, tá? Aqui, ó, tem como tá passando o fiozinho aqui, certo? E fica assim, ó. Aí, dependendo da peça que você vai usar, fica bem bonitinho colocar um botãozinho. E, dependendo da peça, nem precisa, tá joia? E aqui, esse fiozinho que ficou sobrando, olha, tá vendo? Aí, você amarra, né? Prende lá onde você quer. Pode costurar também, pra fixar bem esse botãozinho. Então, é uma dica bem legal. Então, fica desta forma. Eu usei no trilho de mesa, que vocês estão vendo aí a foto. Eu achei melhor reservar esse vídeo e separar. Porque vocês vão poder usar ele aí em capas de almofada. Outros acessórios. Que, em breve, vai ter disponível aqui em nosso canal, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. E até nossas próximas vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.